Quem tá na linha conosco aqui, pra conversar comigo e com o Newton, é o prefeito lá de Altazes, Anderson Cavalcante. Altazes vai se tornar um município, já é um município importante, estratégico, é um grande produtor de leite no estado. Agora vai produzir potássio, tá se preparando, tá se organizando pra ser um grande produtor de potássio para o Brasil. Ô Newton, vai tocando a entrevista aí. Então, quero cumprimentar o prefeito Anderson Cavalcante, que ontem esteve no ato que marca o início, propriamente, das atividades de exploração, não necessariamente de retirada já do mineral, mas da montagem das estruturas. Eu queria ouvi-lo, como Altazes tá se preparando pra essa frente econômica que terá um impacto não só no município de Altazes, mas em toda a região. Bom dia, prefeito. Bom dia, Newton. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a toda audiência do programa Manhã de Notícias. O Altazes vive uma grande expectativa, já vive um boom imobiliário, nós estamos nos preparando pra preparar mão de obra local pra ocupar essas vagas de emprego que vão surgir. Conversava com o presidente da empresa ontem, a expectativa é que a partir da licença de instalação que foi entregue ontem pelo governador Wilson Lima, em 60 dias o canteiro de obra já começa a ganhar forma, a ganhar movimentação. Então, o Altazes tá vivendo um grande momento há sete anos, longos sete anos, na espera desse grande momento que, enfim, chegou. Aliás, esses sete anos, prefeito, foram anos de batalha jurídica. Eu queria que o senhor fizesse um memorial desses momentos aí, como foi pro município, porque, até porque muita gente fez investimentos imaginando que as coisas iam sair imediatamente. Verdade, Newton. A empresa chegou em Altazes no ano de 2009, quando começou a prospecção pra identificar o potencial desta mina. E, enfim, em 2014, se descobriu o potencial da mina e o então governador, à época, José Melo, deu a licença prévia para o projeto. Em seguida, veio uma decisão judicial que brecou e criou condicionantes para o licenciamento ambiental. Um desses condicionantes era uma consulta aos povos indígenas, que precisou criar um protocolo de consulta. Enfim, eles foram consultados esse ano e mais de 95% do povo indígena disse sim ao projeto Potássio. E aí teve uma guerra jurídica de entendimento se a licença ambiental seria feita ou dada pelo IPAAM ou pela FUNAI ou pelo IBAMA. E agora, segundo uma decisão, um entendimento já na segunda instância da Justiça, que é prerrogativa do IPAAM. E o IPAAM, portanto, na última sexta-feira, colocou no sistema do governo do Estado a autorização para a implantação do projeto. Licença essa que o governador deu ontem, que tem a expectativa de gerar de cara, de forma direta, 1.300 empregos, de forma indireta, mais de 16 mil empregos. Veja a grandiosidade desse projeto. São 13 bilhões de reais investidos no decorrer da execução do projeto, que tem aí uma média de quatro anos e meio para a sua implantação. E, posterior a esse período de quatro anos e meio, começa a exploração com previsão inicial de 23 anos de abastecimento de potássio para o mercado interno, para o mercado brasileiro do agronegócio, de até 20% de tudo que se consome hoje. Tendo em vista que hoje o Brasil importa 98% de tudo que se consome de potássio no país, do Canadá e também da Bielorrússia. Veja já que a única mina que tem funcionamento no país é a mina de Taquari-Vassouras, em Sergipe, que está em sua fase final de exploração, abastecendo pouco mais de 2% do mercado brasileiro. Veja a dimensão do que é esse projeto para a Autazes, para o Amazonas e para o país. A importância que é esse projeto. O seu tempo demorou aí, são 15 anos desde quando a empresa chegou em 2009 até o dia de ontem. Mas, enfim, a boa notícia veio e a Autazes vive o potássio. Essa grande expectativa, essa grande movimentação, a cidade respira aí essa notícia. Criou uma grande expectativa desde 2009, já gerando muitos empregos. Hoje veio esse período de incertezas, de medo, de receio de que o projeto não se destravasse de forma judicial. Mas, enfim, com as bênçãos do nosso Deus e com o empenho, vale ressaltar, Neuto, com um esforço muito grande do governo do estado do Amazonas, de toda a equipe do governador Wilson Lima, a empresa não desistiu de Autazes e o governo, enfim, conseguiu destravar junto com a empresa esse belo projeto. Por onde vai sair esse potássio, prefeito? Sai por estrada ou vai pegar já essa hidrovia do Madeira? Vai pegar a hidrovia do Madeira num frete retorno. Hoje o Grupo Maggi assumiu a logística da empresa potássio e o Grupo Maggi que já traz os seus grãos de soja até a sua unidade da Hermasa, em Itacoatiara, e essas barcaças voltam vazias e vão voltar com o potássio que vai passar na frente do porto da vila de Urucurituba, que fica no Rio Madeira, ali na proximidade do Rosarinho. Bom, então sai por água já de Autazes? Sai por água, sai pelo Rio Madeira, no Rosarinho, chegando até Porto Velho. Vale ressaltar também, Neuto, que será feito um mega investimento em energia elétrica. Essa energia vem do linhão de Tucuruí, tirando a Autazes e os municípios da margem direita do Rio do sistema isolado e colocando esse município no sistema nacional. Também vai ressaltar como um grande avanço a chegada da energia a partir dos investimentos que a potássio irá fazer, além de porto, além de estrada, na infraestrutura. Enfim, é um grande canteiro de obra, gerando economia, gerando receita. O município passa a ter receita própria, Neuto. Hoje, o município de Autazes é um dos muitos do interior do Amazonas, que vive apenas das contribuições do FPM, do governo federal, e do ICMS, do governo do estado. Portanto, a prefeitura não tem arrecadação própria para fazer os seus investimentos. A partir da implantação do projeto potássio, será possível arrecadar, e já tem até uma estimativa de arrecadação ao longo desses 23 anos, aproximadamente 25 milhões de reais entre governo do estado, governo federal e governo municipal, dividindo a partir de impostos. A arrecadação municipal é o ISS e a arrecadação municipal é, portanto, os royalties a partir da exploração, o que permite à prefeitura fazer investimentos na área da saúde, na área social, na área da educação, na área da infraestrutura. Portanto, é muito benéfico o projeto potássio para o município de Autazes, para o estado do Amazonas. O Ronaldo quer fazer uma pergunta a você, prefeito. O Anderson, de que forma o município se preparou, vem se preparando? Eu acho que não deve ter tomado muita providência antecipada, porque havia uma grande dúvida se o projeto conseguiria superar a barreira judicial, os empecilhos, o destravamento ambiental, etc. Mas, enfim, o que vocês vão fazer daqui para frente, em termos de infraestrutura urbana? O que vocês estão preparando incentivos para atrair empresários do setor hoteleiro, restaurantes? Enfim, vocês têm um programa voltado para essa área? Obrigado pela pergunta, Ronaldo, a oportunidade que você me dá de esclarecer isso. Claro que a prefeitura de Autazes vem se preparando, primeiro e sobretudo, sobre a mão de obra. Nós estamos com vários cursos de qualificação profissional com o CETAM. Estou indo hoje à reitoria do IFAM para convencer o reitor a colocar um polo do IFAM em Autazes. Estamos já nas tratativas com o governo sobre a nossa OEA, também a nossa UFAM. Sobre a infraestrutura, nós estamos apresentando um projeto à empresa e ao governo do estado para que a gente possa preparar a Autazes para viver este momento. Sobre os investimentos, nós estamos reduzindo as alíquotas do município de Autazes, sobretudo de ISS, para que a gente possa apresentar a investidores a possibilidade de uma vantagem comparativa a Manaus e a outros municípios, para que eles possam aportar recursos no município. Nós temos uma demanda muito grande, a empresa já nos apresentou o que ela irá demandar do município. Uma dessas demandas é a rede hoteleira, que precisa ser reforçada com muita rapidez, com muita pressa. Então, nós vamos buscar esses investidores. Já estamos preparando, inclusive, um lançamento desse projeto no município, convidando vários investidores locais e também investidores do estado do Amazonas a conhecerem um projeto para que eles possam ter interesse em aportar recursos, em fazer investimentos para que a gente possa dar segurança à empresa de que nós não vamos ter problema, por exemplo, com hotel. Lá em Silves, Ronaldo, a empresa teve que construir, a empresa Eneva, teve que construir ela, a empresa Eneva, um hotel para receber os seus servidores, para receber os seus colaboradores. A gente não quer viver isso em Altase. A gente está se organizando, se preparando para que a gente possa atender a demanda que a empresa já nos apresentou. Ok, prefeito. Ok, Anderson. Anderson Cavalcanti, prefeito de Altase, falando aqui amanhã de notícias. Muito obrigado. Boa sorte aí para o povo e que o projeto do Potássio possa gerar grandes empregos, grandes oportunidades, que possa aumentar a arrecadação do município e tornar o município de Altase um município pujante. Um abraço, bom dia e obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Nilton. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Nilton.